Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Vem aqui então cachorrada Vai ter desafio Apollo vs JP Ok? Os cara queria ser amiguinho e batalhar de dupla contra os campeões Mas o campeão vai ter que ir embora Então é um contra o outro e poucas ideias mano Dá um salve pra galera aí de casa Boa noite, Guarulhos na casa Guarulhos na casa que hoje eu vou pra lá também Tá ligado Vamos que vamos Desafio brabo é um round só mano Mas a gente estende Seis rounds Seis voltas Seis voltas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem começa? Eu Apollo vs JP Desafio brinde aí pra vocês Ok mano? Surpresa Vamos que vamos DJ do França Yeah Muito obrigado BDA Nossa bem Oi Roll 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 Ey Roll Aham Aham Yeah 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 Ah Yeah Yeah Ah Hoje é a mesma data da final que nós fez ano passado Vou te mostrar que foi depois de um ano Flow Fruit Ninja ainda tá afiado Tô um tempo parado mas preparado pra te bater pra te mostrar que na batalha polo vai mata E cê vai morrer Então cê pode vir de prata que hoje o couro come sua prata não me afeta já que eu não sou lobisomem sou sujeito homem quando eu tô com o microfone igual DK meu filho eu Somo você só some eu não somo mas sabe que eu não subtraio por isso que pra fazer rima mano esse é o trabalho Te ganhei em Itaquera em Barueri hoje Morumbi vou amassar você até na casa do caralho tanto faz A localidade ou região faço verso assim por isso essa é a locação independente da condução cuzão Cê tá de ouro ou de prata eu vejo interior não a condição Cê não vê a condição não importa seu verso é comum cê me ganhou só em Itaquera que eu saiba tá 4 a 1 Ô seu vacilão para ó sensatez cê quer mentir só pra na frente da câmera não cê freguei Mas sem maldade cê não é glamuroso tem jogador que vence uma final e outro 4 amistoso Então cê vai embora aqui no instrumental JP é decisivo é jogador de final Eu sou jogador de qualquer f*** time meu mano não importa sabe que então não subestime Eu faço diferente com a chuteira eu domino a bola no pé né 4 amistoso eu ganho 3 copa no estilo Pelé Cê é estilo Pelé só que eu sou garrinchinha fazendo dribb na hora sabe que eu já tô na linha Em campo ou no caderno eu comando as 4 linhas cê joga em qualquer time isso pra mim é bandeirinha Eu sou tipo o Oscar mas Niemeyer arquiteto é garrincha mesmo é as perna torta e papo reto É assim que eu destruo esse MC que tenta fazer mas nunca faz por prazer e nunca manda o frio Só que você tá chapado e se pá não é de dryer você quer falar que você é o Oscar Niemeyer JP que é o artista principal no meu show você faz pocket então fica de canto nesse flyer Ah tudo bem meu mano é artista principal? Ah eu entendi eu lembrei tá na moral você pode ser o artista tá bonito tá legal se é o Oscar é o corcunda sem postura na catedral É postura na catedral corcunda de Notre Dame eu fiz a música mais pro feat mano não chame Então você não sabe freestyle aqui que cabe se fuda eu trouxe as linhas quentes chame de wassabe Chame de wassabe estilo nosso feat que se eu não botasse o nome não estourava e era hit Tô brincando tá suave calma e não infarta porque a música que vai estourar nossa nós vai fazer mesmo é na farta Só que eu te carreguei no nosso feat na outra foi um loiro que carregou tá doendo as costas do Cid Né não cuzão? Então você não vai ter convite você me ataca e eu não tremo o J é o dos revide Tá suave cê me zoando eu não fico triste nem feliz mas pelo visto quando eu for no estúdio não vai ser feat vai ser uma dis Cê tá tirando o seu arrombado desgraçado mas tá suave eu só zoo e só mulo que cê é meu aliado Vai ser uma dis mas eu não vou fazer uma renúncia porque se for uma dis vai ser uma dis que denuncia Cê tá de jacaré rimando no subsolo um salve pro Kai Black cê dormiu e vira Apolo Uou louco mano Desafio certo mano JP e Apolo mano fizeram aí Espero que vocês tenham gostado Desafio dos aposentados da quarentena Tá para mano aposentado Aposentado da quarentena Não tem que voltar aqui também semana que vem tem que tá aqui Demora lá Apolo falou que vem semana que vem pra batalha firme e forte hein Vamos que vamos Galera tamo junto Tenha uma noite abençoada uma semana repleta de coisas boas Que você corra atrás dos seus sonhos mano não deixa a peteca cair Confia em você e na sua família mano naqueles que você sabe que corre por ti E poucas ideias mano pau no cu dos invejoso E vamos pra cima Começamos 2021 Chama papai Em breve vídeos no youtube Amanhã hein Beijo Quem me viu Quem me vê Tem caminho Na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz E você